E a gente volta falando do avanço da carcinicultura em Sergipe, que foi tema de audiência pública. Em foco, a importância do desenvolvimento social e econômico da atividade e de uma lei que regulamente a produção de camarão aqui no estado. Sergipe é o quarto maior produtor do crustáceo do país. A audiência pública na Assembleia Legislativa reuniu produtores do camarão, gestores municipais e especialistas na área ambiental. O objetivo era discutir o avanço da carcinicultura em Sergipe. Sem a degradação ao meio ambiente, o debate também serve para o aprimoramento de uma lei estadual. Já existe uma lei aqui que trata sobre a carcinicultura, mas nós precisamos dar uma abrangência maior, aprimorar mais, buscar também, junto com o governo dos estados, mais incentivos, porque a gente vê em comparação aos estados que são primeiro e segundo terceiro lugar, que é Rio Grande do Norte, Ceará, eles têm uma legislação muito mais ampla, que abrange mais, tem políticas públicas que incentivam muito mais o produtor de camarão, principalmente e sobretudo o pequeno e médio produtor. Então é isso que nós estamos buscando hoje aqui nessa audiência pública. A nossa produção é familiar, na sua grande maioria, são pequenos produtores com dois, três viveiros, tanques pequenos, um viveiro, e ainda assim ele se desponta como o quarto produtor de camarão do Brasil. Então é uma atividade econômica muito importante para o estado. Uma das fontes de pesquisa no estado quando o assunto é a produção do camarão em viveiros é a Universidade Federal de Sergipe. Segundo a UFES, a produção é de baixo impacto ambiental, mas é preciso o apoio de políticas públicas para que pequenos produtores possam se enquadrar à legislação. É uma atividade recente, ela precisa ter mais informações, ela precisa ter mais dados, mais pesquisa, e o produtor precisa ter assistência técnica para ele trabalhar da forma sustentável, senão ele vai fazer sozinho e não tem informação para fazer da melhor forma possível. Hoje nós temos o SENAR, que dá um grande apoio na extensão para esses pequenos produtores, tem o SEBRAE, a Universidade formando gente, o IFES formando técnicos na área de aquicultura. Então assim, nós estamos como se fosse uma coxa de retalho com vários pedaços que precisam se juntar para que a gente possa trabalhar essa atividade de forma mais sustentável possível. A Associação dos Produtores de Camarão e Sergipe defendeu mais apoio aos pequenos produtores, principalmente para que possam contar com uma licença ambiental de forma correta. O documento, que é emitido pela ADEMA, possibilita a regularização da carcinicultura. A nossa maior dificuldade é um entendimento, em tanto que nós vamos discutir essa situação, porque há uma legislação e ela precisa ser posta em prática e nós queremos que coloque essa legislação em prática. Que essas áreas que são cultivadas o camarão, principalmente desses pequenos produtores que têm essa deficiência de se regularizar, elas são todas cobertas pela lei. Mas quando chega na prática de interpretar o que pode e o que não pode, nós temos essa dificuldade. Nós não temos dados ainda de quantas áreas de camarão são licenciadas no Estado. O governo do Estado está realizando um censo para saber, a real, quantos produtores no Estado são licenciados. A ADEMA reconhece a importância econômica da atividade da carcinicultura do Estado e por esse motivo que ela quer justamente buscar a regularização, seguindo todos os parâmetros legais. Os demais estados nordestinos, todos eles já existem legislações específicas para camarão, que praticamente são isentos. E o Estado de Sergipe é o único que não tem. Então, com esse grande passo, e também que está trabalhando nessa casa, temas de regularização, sem dúvida está em um novo marco para a carcinicultura de Sergipe.